Muito bem, eu sou o Lucas e hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Fidget Spinner. Eu sei que isso aqui só parece um pedaço de madeira, mas calma que eu vou explicar pra vocês. Como vocês já sabem, a nova febre do momento é o Fidget Spinner, esses brinquedinhos aqui. Só que isso daqui foi criado pra pessoas ansiosas. Sabe aquela pessoa que fica com a caneta na boca mordendo? Esse brinquedinho aqui foi criado pra ansiedade e anti-estresse. Só que agora eu trouxe pra vocês aqui a nova sensação do momento. O Fidget Stick é o nome disso daqui. Muita gente também chama de Mokuru. Eu não sei se isso é a marca ou se isso é o nome do negócio. Esse brinquedo aqui é o novo anti-estresse da galera. Ele já é uma super moda lá fora. Nos Estados Unidos só falam desse brinquedinho aqui. E aqui no Brasil com certeza vai virar moda já já. Então quando começar a febre desses bastões aqui no Brasil, lembrem de mim, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês basicamente como que ele funciona e vou tentar fazer algumas manobras pra vocês. O único problema é que esse brinquedo aqui, ele é muito difícil. Pelo menos é o que parece por enquanto. Eu treinei pouco com ele. E como ele tá sendo meio difícil, ele tá me irritando. Então ao invés dele funcionar como um anti-estresse, ele faz o efeito reverso. Eu fico muito irritado com ele. Olha só como que ele funciona. Gente, parece ser algo muito simples de fazer. Só que aí você pega o bastão e você vai fazer. Aí você começa a ver que ele não vai funcionar. Aí ele escorrega, cadê ele? Olha lá, já tá no chão. Aí você acha que a culpa é do vermelho. Aí você vai fazer com branco? Olha lá. Não dá, aí se irrita. Só que esse brinquedinho aqui já é a nova febre lá fora. O Filet Spinner já tá começando a ficar ultrapassado. Já tão inventando esse daqui. E tem mais um que eu vou mostrar pra você que é youtuber. Se você quer criar uma nova moda, já começa a fazer vídeo com ele. É esse cubinho aqui, ó. Também é anti-estresse e pra pessoas que sofrem de ansiedade. Então se você já quiser começar a fazer vídeo com ele, corre. Bom, basicamente eu vou tentar fazer os truques que os caras lá de fora fazem. Vamos começar pelo primeiro vídeo. Cara, não é possível que eu não vá conseguir fazer isso. Um, dois, três e... Meu Deus. Oh, 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 meu Deus. Oh, meu Deus, eu acho que eu peguei o jeito, gente. Olha isso, que lindo. Faz duas agora. Ai, eu consegui com essa. Quase. Ai, olha, eu peguei com as duas. Eu peguei com as duas. Meu Deus, é um milagre. Olha isso. O novo mito do fidget stick é brasileiro e se chama Lucas Neto. Até o nome é parecido, gente. Isso aqui é fidget spinner e esse daqui é fidget stick. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai, a esquerda falha. Meu Deus, deixa eu treinar com a esquerda. Oh, meu Deus, cara. Peguei o jeito. Peguei o jeito. Acabou. Vai pular o fidget spinner agora. Presta atenção. Um, dois, três e... Falhou. Bom, gente. Essa primeira manobra foi muito fácil pra mim. Vamos pro segundo truque com esses bastõezinhos aqui. Gente, esse vai ser muito difícil. Olha quanto que o fidget spinner andou, cara. Ele jogou, o bagulho foi andando, 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 andando e ele pegou na ponta. Cara, vamos tentar. Um, dois, três e... De primeira. Meu Deus. O novo rei do fidget stick, Lucas Neto. Gente, vocês viram? Foi de primeira. Olha isso. É agora. Mais uma vez. Vai. Gente, eu não tô acreditando nisso. Eu tô muito feliz, cara. Esse brinquedo virou mais legal do que o fidget spinner, cara. Antes de fazer esse vídeo, eu tava tentando fazer com ele e ele tava me estressando porque eu não conseguia de jeito nenhum. Foi só ligar a câmera pra falar com vocês que, olha só... Esquece essa. Olha isso. Eu faço tranquilamente agora. Olha isso. Eu sou uma máquina de fidget stick, meu Deus. Gente, eu virei um mito. O mito do bastãozinho. Olha isso. Quantos vocês querem? Eu fico até amanhã aqui. É o Neymar do fidget stick. Olha isso. Caraca, cara. Eu tô emocionado. Olha isso. Rápido agora. Rápido. Rápido. Vocês viram que eu tô sinistro. Eu quero ver quem é melhor do que eu aqui no Brasil. Pela fora, não dá, filho. O próximo truque é como se fosse o desafio da garrafa, só que dessa vez o desafio do bastão. Olha isso. Nunca vai ficar em pé. Vai. Sem quebrar o negócio, né? Ainda bem que é de madeira. Gente, como é que eles conseguem fazer isso ficar em pé? Vai ser impossível. Olha como que é o truque. É muito parecido com o desafio da garrafa. Fio. Viram? Vai ser impossível. Meu Deus. Só pra gente testar. Ai, eu acho que dá. Um, dois, três e... Cara, tá passando muito perto. Ela para, mas ela cai. Vai ser impossível. Deixa eu tentar com o vermelho. Gente, não deu. Esse desafio não dá pra fazer, cara. Porque aí você começa a ficar estressado, ó. Ó. Porque quase você conseguiu. Quase você... Conseguiu. Eu consegui. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero ver brasileiro fazer isso aqui. Eu quero ver. É Lucas Neto meu nome, gente. Rei do fidget spinner. Não, é fidget stick. Vamos para o próximo truque com o bastãozinho aqui. Gente, o próximo truque precisa de outra pessoa para fazer. Porque eu vou jogar e a outra pessoa vai ter que pegar. Então vamos lá. Vem, Fernanda. Ah, esse aí é muito fácil. Ah, é fácil? Faz então, vai. Tenta fazer, vai. Troca, eu acho vermelho. É a cor, é a cor. Ô! Gente, eu vou jogar. Vai ter que chegar aqui na Fernanda e ela vai ter que parar ele. Vamos embora. Vai, Fernanda. Trabalha em equipe, hein. Um, dois, três. Meu Deus, ó. Tá caindo a cadeira. Mas eu tenho que me preparar. Um, dois, três e... Ih, olha aí, falhando. É energia negativa. Um, dois, três e... Ih, aí, ó. Fui nervoso. Meu Deus! Não é para matar o mosquito, Fernanda, assim não. Aqui, ó. Um, dois, três e... Ela foi enganada pelo... Joga para mim, Fernanda. Até é muito ruim. Bate aí, Fernanda. Eita, vaco! Que vaca! As duas agora, trocando, trocando, ó. Será que dá? Ooooooooh! Com ele se cruzando! Agora não deu. Vamos, próximo truque! Muito bem, gente. Vocês viram que esse truque é o mais difícil de todos. Vai ser impossível acertar. Mas eu vou tentar agora, pelo Brasil, ziu, ziu. E eu vou conseguir fazer. Mas olha só, cara, como é que isso realmente é um anti-estresse. Imagina você numa reunião de negócio, ouvindo aquele cara falar chato, e você fica assim na reunião, ó. Fazendo esse barulho mesmo, pra irritar ele, ó. Isso é muito legal. Caraca, cara. E passa o tempo. Você vê, passou três horas já, e você tá fazendo isso. Começou o desafio mais difícil da minha vida. Ai, quase! Respira fundo e vai. Daqui a pouco eu vou jogar assim o negócio. Meu Deus, eu fiz duas! Ai! Meu Deus, eu bati o recorde! Ai, eu bati o recorde! Bati a mão também na cadeira. Gente, eu bati o meu recorde, cara. Eu consigo. Eu sou o melhor brasileiro disso aqui, cara. Me mostra outro. Não existe. Meu Deus, tá indo! Eu tô muito emocionado! Cara, eu começo a ficar nervoso. Eu começo a ficar aflito. Meu Deus do céu! Mas eu fiz bastante, gente. Eu consegui. Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se a gente bater 150 mil likes aqui agora, eu vou trazer mais vídeo com fidget stick pra vocês. Isso daqui vai ser a nova moda do Brasil. Quando bombar, lembrem de mim. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal. Pra você não perder nenhum vídeo. Como vocês podem ver, eu tô sempre correndo atrás de coisas novas e diferentes pra mostrar pra vocês. Então se inscreve no canal e seja muito bem-vindo à nossa família. Porque o céu é o limite. E a gente quer...